Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema A Verdade Presente em Deuteronômio E o assunto da semana é Lei e Graça E o tópico de hoje, Não por Causa da Sua Justiça Um dos temas mais maravilhosos das escrituras é o tema da justificação pela fé A Bíblia afirma que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça Está em Romanos capítulo 4 verso 3 Em palavras bem simples podemos dizer que justificação pela fé É a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem E fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade fazer por si mesmo Quando o homem percebe sua insignificância Então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo Ao considerarmos quem é Deus, um ser santo, em contraste com quem nós somos, seres profanos Seria necessário um incrível ato de graça para nos salvar Este ato aconteceu na cruz com Cristo, o inocente, morrendo pelos pecados dos culpados Deus através de Moisés declarou a Israel Não é por causa da tua justiça nem pela retitude do teu coração Que entras a possuir a sua terra Mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça Que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la Pois tu és povo de dura serviço Lembrai-vos e não vos esqueçais De que muito provocastes a ira o Senhor vosso Deus no deserto Desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar Rebeldes fostes contra o Senhor Está em Deuteronômio, capítulo 9, é nos versos de 5 a 7 Apesar de nossas falhas, erros e teimosia O Senhor fará essa maravilhosa obra A obra da redenção por nós e em nós Portanto, como resultado O Senhor ordena que obedeçamos a Ele e as Suas leis A promessa já foi dada e cumprida Obras e obediência, mesmo que fossem boas o suficiente O que não são Não são os meios de nossa salvação São, em vez disso, o resultado O Senhor nos salvou pela graça Agora, com Sua lei escrita em nosso coração E Seu Espírito nos capacitando Obedeçamos à Sua lei Como já disse dias atrás Há dois erros gravíssimos que precisamos evitar O primeiro é pensar que devemos fazer algo Para alcançar a salvação Como se tivéssemos que pagar por nossa redenção O segundo, igualmente grave É crer que, porque Jesus nos redimiu na cruz Devemos desprezar a Sua santa lei Temos que entender que, embora nada possamos fazer Para nos salvar, pois Cristo Jesus já fez por nós O que não poderíamos fazer Por outro lado, não devemos excluir a lei de Deus Do processo, pois se amamos a Jesus Guardamos os Seus mandamentos Volto a afirmar que a obediência a Deus É o resultado da salvação E não o meio de alcançá-la Bem, amanhã tem mais Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as Escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João 5,39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus